Boa noite, boa noite, boa noite pessoal, estamos aqui mais uma transmissão do canal da resistência, a rede da resistência, hoje aqui com Rogério Correia, nosso companheiro deputado do PT de Minas, Vadir Damur do PT de Rio de Janeiro e daqui a pouco vai chegar aqui o nosso querido Paulo Pimenta, que é uma figura que não pode faltar ainda mais num dia como hoje em que o Supremo Tribunal Federal decidiu, ainda falta lá uns votos, mas já está feita a maioria, decidiu por reconhecer a suspeição do Moro, que já havia sido decidida na segunda turma na semana passada e hoje nós estamos aqui nesse momento muito importante aqui, porque essa decisão é definitiva, né? Eu tô aqui com o Vadir, vou passar a palavra pro Vadir, que antes de passar a palavra, pedir a todos vocês que compartilhem, né? Que façam seus comentários, né? Que a gente vai na medida do possível aqui respondendo, né? Pode compartilhar, pode comentar e aí a gente vai seguindo aqui nessa, nessa nossa trans... Então, diga, Vadir! Olá pessoal, boa noite, boa noite Zara, boa noite Rogério, boa noite amigas e amigos que estão aqui conosco nesse momento. O que que aconteceu hoje, pessoal? Eu poderia assim, numa síntese brevíssima, não é síntese de ministro do Supremo, é síntese mesmo, dizer a vocês o seguinte, o que que por maioria já inalcançável, já está 7 a 2, então não tem mais como alcançar essa maioria, o que que o Supremo decidiu? O Supremo decidiu não decidir. O que que eu tô querendo dizer com isso? O Supremo disse o seguinte, a decisão sobre a suspeição já foi tomada na segunda turma, nós não temos mais nada pra fazer aqui. Por isso que o Supremo decidiu. O Supremo não rejulgou a questão da suspeição do Moro. Respeitando o regimento, né? Alguns queriam dar um golpe no regimento, o Supremo disse não, o juiz natural é a segunda turma, ele foi considerado suspeito e suspeito continuará. Embora alguns ministros tivessem dado o voto numérico, é importante. Alexandre Moraes deu o voto numérico, olha, se for ultrapassar essa questão aqui da prejudicialidade, numérico eu voto pela suspeição. Carmen Lúcia, Aiden, Lewandowski, enfim. Então, ainda que o Supremo hoje fosse rejulgar, se Moro essa ou não, daria essa maioria que deu hoje, 7 a 2, que deve ficar 7 a 4. Tudo indica que o Fux e o ministro Marco Aurélio vão votar com o relatório. Pessoal, e como é que fica? Só pra vocês entenderem. Em relação ao triplex, todos os atos do Moro estão anulados. Todos. Todos, 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 todos. Atos decisórios, atos instrutórios, provas, atos processuais, tudo. É zero. Não tem processo, zero. Tá tudo zerado. Vocês imaginem alguém com vírus. Onde o cara toca, tá contaminado. Um juiz suspeito, onde ele toca, tá contaminado. Então, fica imprestável. Isso em relação ao triplex. Em relação à Atibaia. Atibaia, tá valendo, por enquanto, a decisão do Fachin, que anulou os atos decisórios. Ou seja, o juiz de Brasília, porque o Supremo disse hoje que o juiz competente será o de Brasília, não se sabe ainda qual será o juiz. Os atos podem ou não ser aproveitados pelo juiz competente. Há um pedido da defesa do presidente Lula para a segunda turma. Em que sentido? Estender a suspeição também para a Atibaia. E eu tô muito otimista com esse pedido também. Pra resumir tudo, Lula é candidato, se quiser ser. E aí dele se não quiser, porque se ele não quiser, obriga ele a ser. É isso aí, Vadirão. Nós estamos aqui com mais de 1.200 pessoas já nos assistindo e a gente quer pedir aqui a todo o pessoal, para mais gente, ter essas informações importantes que o Vadir acabou de colocar, os aspectos jurídicos dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. E agora vamos ouvir também os aspectos políticos que o Rogério Corrêa vai destacar aqui. Fala, Rogério. Bem, o Pimenta não tá aqui por enquanto, então eu vou fazer como ele aqui, vou dar um de rabo. Vou virar uma devogada aqui, viu, Vadirão? Pra gente poder dar aqui uma opinião nisso também, porque tem gente preocupada. Ah, o Marco Aurélio pediu vista e se o Fux não vai. Não tem problema, porque o que tá valendo é o que a segunda turma decidiu. Então, se eles enrolarem o procedimento, tá valendo o que tá na segunda turma, ou seja, o Moro já é oficialmente um juiz ladrão. O termo é esse, né? Suspeição, suspeito, mas cá entre nós no futebol, né, Zaratino? O Moro é agora oficialmente um juiz ladrão. Ele entrou nesse jogo, não era pra estar com ele o apito, ele apitou, roubou e agora foi, veio o VAR e o Moro, então, é um juiz ladrão. Então, esse é o primeiro esclarecimento. O outro, eu queria ver dois comentários, ainda em relação ao julgamento. O Fux tentou ainda mandar pra prorrogação, né? Quis acabar com o julgamento rápido, mas a Rosa, o Lewandowski, o pessoal foi rápido, Carmen Lúcia, o próprio Toffoli, não, nós queremos votar é hoje, pra não permitir que o jogo fosse pra prorrogação na mão grande. Então, o Fux já teve esse papel. E o Barroso, mais uma vez, com o discurso de UDN, de pré-64, pra quem tá preparando o golpe, já não servisse tudo isso que eles fizeram, que acabou resultando no golpe que tirou a Dilma, que prendeu o Lula, que elegeu o Bolsonaro e tá lá o Barroso com aquele discursinho que não engana mais ninguém, né? Pra quem tem os cabelos brancos, igual a gente, lembra, né? Da UDN, do Carlos Lacerda. Igual a gente não é igual a vocês aí. É verdade. Mas, enfim, eu acho que hoje é um dia pra gente comemorar, né? Eu acho que é isso aí. O Lula é candidato agora e nós precisamos de julgar bola pra frente, organizar um programa de governo, nós já discutimos sobre isso. Aliás, nossas lives aqui, nós acertamos isso. E parece que o Bolsonaro continua tordoado, foi lá hoje falar sobre a questão ambiental, deu o vexame de novo, ficou sozinho, ficou no vácuo lá, o presidente dos Estados Unidos, o Biden, saiu junto com a vice, nem quiseram escutá-lo e ele fez um discurso resgatando o que o governo do Lula e da Dilma fizeram em favor do meio ambiente, dando os dados do nosso governo. Ou seja, o Bolsonaro tá mais perdido que tudo. E nós vamos, com certeza, agora, ir pra frente, né? Com muita unidade, com muita paciência, mas organizadamente ir pra frente. É o que o Brasil precisa. É isso aí, Zaratinho. Olha aqui, o Fernando Haddad acabou de publicar aqui um Twitter. Twitter do Fernando Haddad é assim, conclusão, dois pontos. A eleição de 2018 foi fraudada pelo Moro. É isso mesmo, Vadir? Já estamos aqui, Vadir, com 1.500 pessoas, passando de 1.500 pessoas, nos assistindo. E a pergunta é essa, a eleição de 2018 foi fraudada pelo Moro? Sem dúvida. A partir do momento em que o candidato favorito, o candidato que liderava as pesquisas, que tudo indicava ainda que preso ia ganhar no primeiro turno, foi impedido por um golpe judicial produzido por um juiz suspeito que teve todas as suas decisões anuladas. Então, o Haddad tem toda razão. Bolsonaro é produto de uma fraude eleitoral. Fora as fraudes que ele, por si só, praticou naquela eleição, fake news, abuso de poder econômico, etc. Mas ele foi favorecido pelas decisões do Moro, juiz fora da lei, juiz suspeito, juiz ladrão, que tirou Lula do jogo. Então, o Haddad tem toda razão. E hoje, Zara, Rogério, nós vimos ali como é o jogo no Supremo. O voto do ministro Barroso foi um voto para o Jornal Nacional, como sempre. É um voto lamentável. O ministro Barroso, ele é um Carlos Lacerda, sem o brilho do Lacerda. Lacerda era um fascista, era um golpista, mas um homem brilhante, um homem diverso, um grande orador, um orador incomparável. Barroso não, é aquela coisa lamentável, aquele estilo monocórdico de garotão, malgrado a idade dele aqui da Zona Sul do Rio de Janeiro, e sempre dono da moral, não é? Levou uma reprimenda no ministro Lewandowski. Pô, você fica aí com esse seu discurso e quem não vota com você é corrupto, pô. E tomou depois, quem resumiu melhor foi o ministro Gilmar Mendes, né? Quando o Barroso nervoso. Ele é muito nervoso. O Barroso foi meu colega de turma, eu conheço a peça, como os colegas de turma. Já éramos adversários naquela época. Ele pela direita, eu pela esquerda, né? Em eleição de diretora acadêmica, etc. Sempre foi assim. Mas, o ministro Gilmar resumiu. Olha, rapaz, você perdeu, né? Você perdeu. Não adianta bater boca, você perdeu. E eu acrescento, perdeu e não sabe perder, né? Grande vitória, vitória do direito, vitória da democracia, finalmente o Supremo se reencontra com o Estado Democrático e Direito. E apesar de ainda termos 2021 pela frente, apesar de ainda termos aí Bolsonaro matando o povo brasileiro com essa pandemia, mas 2022, quando vier, já vai vir com uma cara diferente, né? Vai ter barba, vai ter esperança, vai ter legado, né? E com certeza o povo brasileiro vai voltar a sorrir, eu não tenho a menor dúvida disso. É isso aí, gente. Nós já estamos aqui, passando aqui, olha, estamos encostando aqui duas mil pessoas, Rogério, duas mil pessoas nos acompanhando aqui nessa live, porque todo mundo está querendo saber exatamente se vai ter alguma nova consequência jurídica esse processo, se esse processo ainda cabe algum recurso, alguma manobra. Eu acho que não. Eu acho que agora essa última palavra é o pleno do Supremo Tribunal Federal que reconheceu que não houve competência da 13ª vara de Curitiba para julgar o Lula, ou seja, isso já anula os processos que haviam contra o Lula, as condenações, e mais do que isso agora, o pleno do Supremo Tribunal reconhece que Moro agiu de forma parcial, foi suspeito, né? Reconheceu a suspeição do Moro em relação ao Lula no julgamento que houve do caso do triplex do Guarujá, e agora, né? Vai ter que julgar também, e vai evidentemente na mesma linha, em relação ao processo de Atibaia, né? Cogério, Lula é inocente? Essa é a pergunta. Podemos afirmar que Lula é inocente? Esta parte acabou. Lula é inocente. Essa já está aprovada e juramentada. Com essa, ninguém pode mais brincar. Lula é inocente. Acabou, tá aí, ó. Acabou. E julgou ladrão. Então, isso aí já está demonstrado, sem choro nem vela, não adianta a Globo chorar, não adianta... Aí, o Deltan Dallagnol, nós esquecemos de falar do Deltan Dallagnol, né? Ele está quietinho, né? Está quietinho, não vejo ele falar nada. Nada. Hoje, enquanto o Barroso dava aquele pitinho dele, enquanto o Barroso estava lá fazendo aquele voto ridículo, patético, nada jurídico, parecia mais um louvor à Lava Jato, eu fiquei lembrando do Dallagnol, né? que naqueles diálogos indecentes, e nós acabamos tendo notícia dele graças ao hacker, aliás, viva o hacker, nós acabamos vendo lá, eu fui lembrando daquele diálogo, onde eles se encontraram em Harvard, né? Foram lá que Dallagnol e Barroso tiveram um estreitamento das suas relações. Então, parecia mais um louvor que ele fazia à Lava Jato, ao Dallagnol e ao Moro, do que um voto realmente jurídico. Mesmo a gente não sendo do mundo jurídico, como parlamentar, a gente sabe do que está acontecendo. Agora, não acabou tudo, não, hein? Eu acho que tem ações que precisam ser feitas pela defesa do Lula e por nós todos agora, do PT e da sociedade em geral, contra Moro e Dallagnol. Eles têm que pagar por isso. No Ministério Público, né, Vadir? O Dallagnol tem a ver com isso, não é possível que ele vai continuar sujando a imagem do Ministério Público como ele fez. E o Moro, que sujou a magistratura, fica por isso mesmo? Alguma punição pode ser feita a eles? Então, eu acho que a bem da democracia, não é nenhuma perseguição a eles, não, mas a bem da democracia, para que coisas desse tipo não voltem a acontecer, eles precisam de uma punição exemplar. Então, eu perguntaria, Vadir, aí, que tipo de punição eles merecem do ponto de vista jurídico? O que a lei brasileira tem contra esse sujeito que fizeram uma coisa dessa? Que deixaram um presidente honesto quase dois anos preso numa prisão da Polícia Federal. Que tipo de punição essas pessoas têm que ter para que a democracia não viva mais momentos como esse que nós estamos vivendo com esse governo de fascistas aí? Antes do Vadir falar, o Gilmar Mendes se referiu a isso no finalzinho agora da sessão, né? É o dever de regressão, não é isso, Vadir Damu? Dever de regressão. Explica aqui você que é o nosso jurista. Eu aprendi essa palavra outro dia. Dever de regressão. O nosso advogado, Pimenta, não está aqui e vai ficar com você. No caso, é direito de regresso. Direito de regresso. O Gilmar, assim como eu e boa parte aí do meio jurídico, né? Acha que o presidente Lula pode pedir ressarcimento à União Federal. E, se fizer isso, a União tem direito de regresso contra o Moro, entendeu? Então, já que eu acho que só a decisão da incompetência não seria um motivo tão forte para pedir ressarcimento para o dano moral. Agora, com a suspeição, não tenho a menor dúvida. Então, é processar a União e a União, né? Quem vai pagar uma possível condenação por dano moral seria o erário. Então, o erário pode se ressarcir com o verdadeiro causador, com o causador direto que é o Sérgio Moro, né? Foi essa a lição que o ministro Gilmar ainda ensinou, né? No finalzinho ali, na hora do tumulto ali, do batismo. O exercício do direito de regresso. É isso mesmo. É isso mesmo. Agora, aí, para cima... E o Rogério e diversas amigas e amigos, né? Diversos amigos estão aqui cobrando e querendo esclarecimento. Esclarecimento, o que acontece agora em relação ao Moro e aos comparsas de Curitiba? Olha, Rogério, Zara, eu e Pimenta, nós ingressamos que uma notícia crime está na Procuradoria-Geral da República. Apontamos os mais diversos crimes que eles praticaram. Vai depender do Procurador-Geral, né? E mais, o Dallagnol e outros ainda ocupam cargos públicos. Moro não ocupa mais, mas eles ocupam. Eles podem e devem sofrer também uma representação disciplinar. Porque eles foram cúmplices, né? Nós vemos ali, no acervo provatório da Operação Spoofing, né? Que eles combinaram o jogo. É como um juiz combinando, um juiz de futebol combinando o jogo com o presidente de um dos times que está em campo, né? Ah, a prova é ilícita. Isso aí é controverso. Isso aí é algo que vai ter que ser discutido. Com base nessa história de que, ah, não, a prova é ilícita. Vai ficar por isso mesmo que eles fizeram? Eles não negaram a existência dos diálogos. Eles não negaram nada. Eles só dizem, ah, não, pode ter sido adulterado. Tá, onde é que está adulterado? Você não falou isso aqui? Diversos deles, sem querer, já confirmaram. Aquela procuradora pediu desculpas ao Lula pelo fato de ter debochado lá da morte da dona Marisa. Aquela Jerusa, Vieti, Vieti, sei lá. O próprio Moro pediu desculpas ao MBL. O Moro teria debochado ao MBL, mas o MBL era aliado. Aí um dos diálogos mostrou isso. Ele pediu desculpas. Eu não queria ofender o MBL. Pô, eles mesmos já confirmam. E é impossível, não tem como dizer que esses diálogos não aconteceram, né? O que é que o Barroso fez? O Barroso já está se antecipando, que tem muita menção a ele nesse jogo. Então, hoje ele veio, né? Ele saiu... O Barroso não julgou o processo hoje. Ele ficou discorrendo sobre corrupção. Ficou discorrendo sobre... Ele não discorreu sobre o processo, que era uma questão meramente processual. Ele não discorreu sobre isso. Ficou dando lá... O comício, o denista, ele transformou o Supremo Tribunal Federal hoje num palanque. Num palanque, o denista. Foi o que ele fez hoje. Mas nós estamos atrás dessa turma. Nós estamos atrás dele. Nós não vamos esquecê-los. Eles jamais serão esquecidos por nós. É isso aí. Rogério, hoje houve aquele discurso do... Esse discurso, como diz o Vadir aí do Barroso, né? Tentando exaltar a Lava Jato. Mas depois o Lewandowski bateu firme ali. Você chegou a ver a fala do Lewandowski? Ele pegou uma tese de uma professora da PUC, de São Paulo, que desmontou a Lava Jato. Mostrou o prejuízo da Lava Jato para o Brasil. Chegou a ver? Eu vi. Você sempre falou nisso, né, Zaratini? Lá na Câmara, que é o prejuízo econômico que a Lava Jato deu ao Brasil. O número de trabalhadores desempregados e a falência das empresas. Isso tem que estar na conta também de Moro, Dallagnol e a turma deles. Agora, vamos lembrar aqui de dar os parabéns para a defesa do Lula, né? A defesa foi de uma coerência do início ao fim. E aí a gente lembra mais uma palavra que o Moro falou, que mostra a suspeição dele. Ah, deixa a defesa dar o seu showzinho. Showzinho, hein, Moro? A defesa deu foi um showzão. No final das contas, prevaleceu. Foi a tese da defesa. Então, dar os parabéns para a defesa do Lula também, que foi persistente. E, claro, os parabéns a essa companheirada que está aqui com a gente, nos acompanhando também. Que de manhã, de tarde, de noite, gritava. Bom dia, presidente Lula. Boa tarde, presidente Lula. Boa noite, presidente Lula. Foi a vitória também do movimento, né? De nós todos que acreditamos que a justiça ia ser feita. Então, hoje é realmente um dia de comemorar essa vitória ainda parcial. Porque a vitória é completa, Zaratino. Eu queria que você comentasse, ainda vem. Temos lá no Senado a CPI do genocídio. Você tem notícia de como é que está lá? E a outra que amanhã tem a reunião das oposições para a gente avaliar o super impeachment. O impeachment que vai reunir os mais de 100 que estão lá num só. Dá uma notícia para a gente aí, Zaratino. O povo está precisando saber de notícia boa. É, a CPI está indo bem. Eles ficam tentando manobrar para tirar o Renan da relatoria, o Omar Aziz da presidência. O Omar Aziz é do PSD, né? É um ex-governador do Amazonas, muito moderado mesmo, né? Mas ele viveu as agruras lá do que foi a pandemia em Manaus, principalmente. No estado do Amazonas, onde as pessoas morriam sem oxigênio. E o Pazuello, que era o ministro da Saúde, teve lá alguns dias antes e preocupado em fazer o quê? Divulgação da cloroquina. Então, o Omar Aziz, evidentemente, está sendo cobrado pelo povo do Amazonas de quem é a responsabilidade pelo que aconteceu lá. E o Renan é uma pessoa que a gente conhece, né? Um político de muita tradição. Foi presidente do Senado várias vezes. E é uma pessoa que é daqueles que fala que tem sete vidas. Porque o que já derrubaram o Renan e o Renan está sempre aí. Está sempre brigando, né? E brigando. O Renan, ele votou favoravelmente ao impeachment da Dilma. Não vamos esquecer disso. Mas ele sempre foi um cara coerente na defesa de uma sociedade de progresso. Teve esse voto. Esse voto foi ponto fora da curva ali. Então, eu acho que a gente tem que levar isso em conta. Agora, vai ter muita água para rolar nessa CPI. E o impeachment, você lembrou bem, vai ter uma reunião amanhã dos partidos de oposição. Inclusive, olha só. O Alexandre Frota, que foi eleito pelo PSL. E a Joyce Hasselman, que também foi eleita pelo PSL. Querem engrossar esse super. Porque eles entraram com o pedido de impeachment também. Eles querem engrossar o pedido de impeachment e fazer um grande pedido para exigir do Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, que abra o processo. Aliás, Vadir, a Carmen Lúcia também entrou com esse questionamento ao Arthur Lira, por que é que ele não se posiciona sobre os mais de 100 requerimentos de impeachment. Não é isso, Vadir? É, Zaratini, a gente conhece ali como é que a banda toca na Câmara. Esses presidentes, eles sempre ficam com esses pedidos. E sempre argumentam, se botar para votar agora, não tem clima, não tem movimento de rua, vai perder. Mas, na verdade, é para botar uma espada de dama na cabeça. O Bolsonaro sabe que tem 100 pedidos lá, que basta um deles, o Arthur Lira, despachar um deles para dar andamento e o Bolsonaro vai começar a ter o seu reino abalado. Então, nós sabemos que sempre esses presidentes da Câmara, para tutelarem os presidentes, o chefe do executivo, eles engavetam, eles não arquivam e não tocam para frente. Simplesmente vão guardando na gaveta. Se, num dado momento, alguma coisa aí descarrilar em relação ao Bolsonaro, o Arthur bota essa enturrada aí, que agora vai ser unificada pela notícia que você está dando num pedido só, né? Enfim, mas essa é outra questão, né? A CPI, ela pode abreviar a permanência do Bolsonaro lá no Planalto. Material para a CPI é o que não falta, né? Não vai ser tarefa das mais difíceis para a CPI, não. Só vamos ver essas movimentações, né? Tentar tirar, tentar intimidar o Renan. O Renan é macaco velho, sabe como é que as coisas marcham ali. Mas eles estão com medo de o Renan ser o relator, né? O Renan tem atalhos ali no Senado. Ele sabe como organizar um processo investigativo, né? Ele é da área também. Mas, enfim, é o jogo sendo jogado. É o jogo sendo jogado. Exato. E tem gente que pergunta, né, Rogério? Bom, mas não seria... Será que não é pior vir o Mourão no lugar do Bolsonaro? Se der certo o impeachment, vem o Mourão. E aí o Mourão não vai ser pior? É um militar autoritário? Isso é verdade. Ele é um militar que a gente se lembra o que ele falava do governo da Dilma e do PT, de modo geral, né? Ele é extremamente reacionário, direitista e golpista. Golpista. Então, fica essa pergunta. Mas se tirar ele, não vem outro pior? Você acha que é pior, Rogério? O que você acha que vai acontecer se sair o Bolsonaro? Primeiro, Zaratino, nós estamos com um público hoje excelente, né? O pessoal estava ansioso por boas notícias. Então, vamos pedir o pessoal para colocar em qual cidade vocês estão também, em qual estado. Nós estamos curiosos aqui. Tem pouca gente colocando a cidade de onde está e o estado. Como diz o Pimenta, dá um like, fazer um comentário. Vamos bombar nossa live hoje para mostrar a força aí da esquerda, dos movimentos sociais. Osara, eu acho o seguinte, concordando com o Vadir, crime no falta. O Renan já está lá, por exemplo, com a trilha da cloroquina. Se você seguir a cloroquina, você vai saber dos crimes. E o pior é que envolveram até o exército no crime da cloroquina. Vai ter general, aquele dia que você estava falando, vai ser a primeira CPI que vai ter general sentado lá para responder para o crime. A cloroquina colocou o exército no crime. E o Mourão tem a ver com isso também. Então, vamos dizer, é uma crise muito grande que essa CPI vai abrir lá no Senado. Por isso é que aquela CPI que nós pedimos na Câmara, a CPI da cloroquina, que eu apresentei, a bancária do PT, toda assinou, ela não anda. Ela está lá com 70 assinaturas. O Centrão não assina. Porque a crise da cloroquina, ela derruba o governo do Bolsonaro. E o Renan já sabe disso. Então, o primeiro é que o tamanho da crise é muito grande. O segundo é que, por enquanto, o Arthur Lira está com o controle do Centrão, teve uma emenda no orçamento gigantesca, né? Foram mais de 16 bilhões para a base do governo, para sustentar o Centrão na Câmara. Então, por enquanto, ele está lá com essa base dele, debaixo do braço, garantindo a base de um lado e os pedidos de impeachment do outro. Mas tem uma hora que esse pedido de impeachment, a crise, vai ser tão grande lá que eu quero ver se o Lira vai conseguir segurar essas centenas de pedidos de impeachment. Então, essa reunião amanhã, nós vamos juntar os impeachment, porque tem crime para todo gosto. Nós temos lá também um que nós assinamos, Aratinha, que foi aquela da apologia e tortura. Então, tem de tudo. Eu acho que numa crise dessa, não tem morão que resista a continuar o governo, não. Uma crise dessa, ela terá que, certamente, levantar um debate sobre redemocratização pós-golpe, ou seja, eleições livres e diretas no Brasil, que democratize o sistema eleitoral brasileiro através de um novo procedimento. Então, eu acho que a crise está muito grande, a crise econômica não para, pelo contrário, a crise social. Não sei, eu acho que o sonho do Bolsonaro de dar um golpe e governar sem a democracia falhou. Essa, eu acho que isso não está na conjuntura. A outra, dele continuar o governo definhando, com o centrão sustentando, está em curso, mas com alto risco. Então, uma saída também, seja uma saída do aprofundamento democrático, ela pode estar colocada na conjuntura. Eu acho que é nessa que nós devemos trabalhar. Aí não é Mourão, não é Bolsonaro, é sim uma saída democrática para essa crise pós-golpe. Exatamente. Olha, o governo dá vexame atrás de vexame, né? Hoje, esse discursinho de três minutos lá do... Três minutinhos foi o que falou o Bolsonaro, né? O Biden puxou o carro, deixou primeiro falar as ilhas lá, falou as ilhas, falou países de muito menor expressão e importância que o Brasil. Até, para desespero desses milicos brasileiros, até a Argentina falou antes do Brasil, né? Então, isso deixa eles muito irritados. E aí ele veio. E ele mudou a meta de desmatamento. Mudou a meta de desmatamento. Era para chegar no fim do desmatamento ilegal, 100% desmatamento ilegal, em 2023. Aliás, em 2025. Ele adiou para 2030. Ele jogou cinco anos mais para frente. Então, o Salles continua dando as cartas lá no Ministério do Meio Ambiente e quer pegar o dinheiro, quer pegar um bilhão de dólares dos Estados Unidos para fazer a Guarda Nacional, né? E a Força Nacional se mobilizar para combater o desmatamento. Quer dizer, o Ibama, ele desmontou, né? Acabou com o Ibama, né? A Polícia Federal, eles tiraram a Polícia Federal da investigação dos crimes dos madeireiros, né? E agora ele vem com uma tal de Força Nacional, que a Força Nacional é formada pelas polícias militares de cada estado. E as polícias militares, nos estados onde eles têm maior influência sobre a polícia militar, eles vão tentar formar uma Força Nacional moldada pelo espírito fascistóide que governa esse... Que é o governo desse Salles, né? Que eu não esqueço, ele foi candidato aqui, em São Paulo, a deputado federal. E ele atacava, ele dizia que não, vamos para cima do MST com armas, para cima do MST. Então, ele já propunha esse negócio de utilização de armas contra o MST. Ele é armamentista, ó, há muito tempo, há muito tempo. Ligado aos ruralistas mais violentos que tem e, evidentemente, as madeireiras, né? E ele não se conforma com uma coisa. O Ibama, quando localizava essas máquinas, esses tratores, essa coisa toda ilegal, o Ibama ia lá e tacava fogo, porque não tinha esse negócio de pegar... Ah, vamos levar para o depósito. Não, destrói. São máquinas mortíferas, têm que ser destruídas. Então, hoje foi esse passo atrás aí na questão ambiental do governo e sendo apresentado como agora. Não, agora o Bolsonaro fez um discurso. Mas isso não para de pé, não. Isso não para de pé e eu acho que o tropicar desse governo vai ser cada vez maior. Mas é isso, Vadir? Vadir, acho que está desligado o seu som. Eu concordo contigo. Uma das dimensões do governo Bolsonaro, desgoverno, enfim, que mais chama a atenção do mundo, que mais chama a atenção nas relações internacionais, é a questão ambiental. O Brasil é o país, hoje, na devastação ambiental. E não se trata só de piromaníacos, não. Tem negócios desenvolvidos por trás disso. Vocês viram, nós vimos, a ação do Salles em colúdio com aqueles madeireiros, que resultou na demissão do delegado da Polícia Federal, aí faça-se a menção, nem todo mundo é lavajatista nesse mundo, nem todo mundo age contra o direito, contra os princípios jurídicos. Há delegados que honram a sua função, como é o caso desse delegado, que perdeu a superintendência lá do Amazonas, foi exonerado, porque denunciou a quadrilha, da qual faz parte o ministro Salles, lá de madeireiros. E esse discurso deles hoje, isso não engana ninguém. Se eles estão achando que vão para lá para enganar... Quem vai acreditar em falar patice de Bolsonaro e não é em seu ministro, aquele que vai passar com a boiada? Então, Bolsonaro hoje, ele está nesse dilema. Ou ele vai continuar governando para a matilha, para o gado, ou ele vai tomar algumas medidas que vão desagradar a base dele. E o meio ambiente é uma dessas dimensões. Ele foi enquadrado hoje. Se ele está achando que resolveu tudo lá no discurso, é óbvio que ele está enganado. Então, enfim. Nós temos ainda, rapaz, uma longa caminhada pela frente, mas está melhor caminhar agora. Estava mais difícil há algum tempo atrás. Agora a caminhada continua difícil, mas está bem mais... É uma caminhada que está nos dando ânimo para chegar no momento que a gente vai escutar essa cambada de fascistas para fora do governo e vai retomar o destino do país como ele deve ser governado, né, Azar? O Rogério. Como já foi governado. Governado para o povo. Muita gente aqui colocando a hashtag Fora Bolsonaro, Fora Bolsonaro genocida, viu? Muita gente colocando aqui. E também tem os bolsonaristas aqui botando fake news, né, que tem uma pesquisa que o Bolsonaro tem 59%. É fake news, né? Fake news que eles adoram. Fizeram até um filminho, o Vadir, fizeram um filminho que é o Lula chegando em Recife e sendo vaiado, assim, por uma massa e tal. Eles produzem essas coisas, né? O Lula até agora não saiu de São Bernardo do Campo, mas no filminho deles o Lula já foi até Recife e foi vaiado pelos nordestinos. Eu não sei onde é que eles enxergam esses nordestinos para vaiar o Lula. Ao contrário, né? É lá que Lula é mais bem recebido em todo o país, não é isso? E Minas Gerais, né? Minas Gerais também o Lula sempre muito bem recebido aí, né? Rogério? Com certeza, Zaratini. Olha, o Vadir estava falando naquele discursozinho. Você falou, né? Três minutos na ONU. Aquilo parecia discurso de 171. Foi lá na ONU ver se enganava os gringos. Aí eu vou lá enrolar esses gringos. O presidente dos Estados Unidos não quis nem ouvir. Aí fez aquele discursozinho de miliciano, de malandro. É o que ele é, né? Então, 171 para tentar enganar os gringos e pegar um bilhão. Agora, 2,9 bilhões estão lá no fundo da Amazônia e eles não resolveram o problema até hoje. O dinheiro está parado, que é dinheiro que veio da Alemanha, dinheiro que veio, né? Da Noruega, principalmente da Noruega, que são recursos para a preservação da Amazônia que estão parados, porque eles nunca quiseram preservar a Amazônia. Então, tiveram outro mico lá hoje. Ô, Zaratinho, deixa eu só mandar um abraço aqui que o pessoal agora está dizendo de onde veio. Eu vi de Minas Gerais aqui, gente de fora, Valadares, Paraisópolis, Espera Feliz. Isso que eu olhei aqui das minhas Minas Gerais, está cheio de gente aqui. E passou aqui o Galo Doido, mandou um abraço para mim aqui. E eu lembrei hoje do Galo Doido, porque o resultado no Supremo, isso aqui os atleticanos vão entender, os cruzeirenses vão ficar com raiva de mim. O resultado pode ser... Aí o Galo Doido aí, Minas Gerais está com luta. Pode ser que o resultado dê 9 a 2, viu? Os cruzeirenses vão gostar não, mas pode ser que o resultado dê 9 a 2 aí. Olha, outra coisa, Osar. Deixa eu só falar, está aqui o Janiel Bezerra. Janiel Bezerra da Silva. Aqui no Nordeste tem um bocado de vagabundo que pode vaiar o nosso Lula. Mas a maioria ama o Lula. De Natal, Rio Grande do Norte, o Janiel. Vamos mandar um abraço para o Lula, né? O Lula foi guerreiro, hein, Zaratinho? Aguentar. O Lula aguentou. Obrigado aí, Antônio. Antônio Soares de Sousa, obrigado. Abração para você. O Lula, vou te contar, o que ele aguentou tem que ser mesmo nordestino, forte, roedor de piqui. E o Bolsonaro está provando aquilo que disseram mesmo, né? Vale menos que um piqui roído. É isso que está valendo esse governo. Agora precisa organizar um programa bom para o Lula, né? Não precisa dividir renda no Brasil, hein? É, tem que ser um programa que realmente bote o dedo na ferida, né? E essa minoria tão pequena, de 0,1% da população brasileira, que não paga imposto. E a maioria nem mora mais no Brasil, mora em Miami, mora em outros países. Esses caras têm que pagar imposto. As empresas deles têm que pagar imposto. Olha o Biden, hein? Olha o Biden. Está aumentando o imposto dos bilionários. Olha o exemplo americano. Está preocupado em ser o primeiro em cumprir metas ambientais, porque ele sabe que o futuro depende de energia solar, energia eólica, depende de carros elétricos. Então ele quer alcançar a China. A China está bem na frente. Ele quer alcançar a China em uma nova matriz energética e, ao mesmo tempo, investir trilhões de dólares, trilhões de dólares na infraestrutura americana para dinamizar. E nós aqui, um governo que é dirigido por Paulo Guedes, na parte econômica, é um governo que está cortando o investimento e aumentando a vantagem dos bilionários. Nós precisamos ter que fazer um governo, ao contrário disso, não é, Vadir? Um governo que olhe pelos mais pobres e tire dos bilionários. Sem dúvida. Mas antes, mando um abraço aqui para a Diane Monteiro, Vascaína também. Saudações para o Maltina, Diane. Meu colega, doutor Valdinar Monteiro de Sousa. Muito obrigado. Um abração para o senhor. Olha, Zara, candidato nós temos. O Lula, por si só, é um programa. É um programa ambulante, porque ele encarna uma série de dimensões do nosso programa. Agora, nós, de fato, não vai bastar ter a maior liderança popular do país, da América Latina, como candidato, não. O Lula tem que ser portador, ele tem que ser um propagandista e um agitador de um programa revolucionário para o Brasil. Quando eu falo revolucionário, antes que os nossos, a nossa matilha aqui de cães bolsonaristas fique muito agitada, não estou falando de luta armada, não estou falando nada disso. Estou falando de modificações profundas, radicais, na sociedade brasileira. Nós somos os campeões da desigualdade social. Nós somos um dos países mais desiguais do mundo. Nós somos um dos países onde a diferença entre ricos e pobres é uma das maiores do mundo. Isso é imoral, isso é inaceitável. O nosso grande traço distintivo da nossa sociedade é a desigualdade social. Isso foi a herança da escravidão aqui no Brasil, da escravização da população negra aqui no Brasil. Então, este é um cenário que nós vamos ter que superar. e isso não é fácil, isso não é fácil. Mas o Lula já foi presidente, o presidente Lula já viveu todos os percalços da vida e agora eu acho que é a hora de ele ser mais ousado do que ele já foi. Ele tem que ser o portador de um programa de redenção do povo brasileiro, que trate do mundo do trabalho, que trate da questão ambiental, que trate da questão do racismo, que trate, enfim, de todas as mazelas da nossa sociedade. É isso que se espera do presidente Lula. O Lula não tem que ser candidato só para mostrar olha, eu voltei, olha, eu sou inocente. Não. Tem que voltar para mudar profundamente a sociedade brasileira. eu não tenho a menor dúvida de que esse é o propósito dele. E ele vai ter que ter da nossa parte, da parte do povo, sustentação. É uma candidatura que tem que ter sustentação popular. E ninguém melhor do que ele para angariar apoio no seio do povo. O Lula acho que é o único habitante do mundo da política que sabe falar a língua do povo como ninguém mais sabe. Só ele. Muito bem. E olha, nós precisamos ganhar vários estados. Estamos aqui, tem aqui um companheiro aqui, Nailton Barbosa de Canudos na Bahia dizendo o seguinte, quero ouvir a voz do Lula. Nós temos que trazer o Lula aqui nesse nosso Rede da Resistência, não é não? Vamos trazer, vamos trazer. Vamos trazer o Lula aqui para bater um papo com o pessoal porque aí a gente vai ouvir a voz do Lula aqui na Rede da Resistência. Já estamos contactando também a Dilma para trazer a Dilma para cá e vamos começar a trazer algumas pessoas aqui para trocar ideias também e apresentar novas ideias para um programa de governo. O Rogério é da educação, da área da educação, certo? Professor, educação. Rogério, o que nós precisamos para dar o salto na educação para o Brasil? Vamos lá, de Carey Rodrigues, a memória criminosa, ela já passou várias vezes aí, obrigado pela contribuição sua aqui. Olha, os cruzeirenses estão me xingando aqui, viu? O Gilson de Sousa, lá de Valadares, mandou a cruzeira e o Cláudio botou aí, cruzeira é antifascista, é Lula, muito bem, um abraço para os cruzeirenses também, senão eu perco os votos dos cruzeirenses e não evadir. Aí não tem jeito. Então, pessoal, olha, eu ia falar nisso na educação porque agora vem aí um ataque. Outro dia eu te falei aqui, vou repetir. O governo Bolsonaro começa a ser um governo antipopular. Então, o ocaso desse governo está acontecendo mais cedo do que eles esperavam. E aí aparece aquele final de festa, aquela festa que foi muito barulhenta e que as pessoas beberam demais e começa no final a levar tudo quanto é salgadinho, doce, toma refrigerante, derruba tudo, faz aquela bagunça no final da festa. Isso aí é o governo Bolsonaro. E agora eles estão vendo isto e o mercado começa a pressionar. Opa, deixa eu pegar a minha parte. Então, tem uma parte do mercado que está querendo aprovar a PEC 32. A PEC 32 é aquela que desmoncha o Estado, é a reforma administrativa e com isso leva a privatização de serviços públicos, incluindo a educação e saúde. Que eles tentarem, o Senado não deixou, aprovar na PEC 186, aquela que era do ajuste fiscal, não foi isso, Zaratini? Exato. E que eles tentaram incluir lá, inclusive, a retirada da obrigatoriedade das verbas de educação e saúde no orçamento. Se eles tivessem a desvincular as verbas. isso, se eles tivessem conseguido desvincular a verba, significa que o orçamento não tem mais a obrigatoriedade de sustentar a educação e saúde que passaria a ser privada, que é o que eles vão tentar agora na PEC 32 com todo o serviço público. Então, nós, que somos da educação, temos que ficar de olho vivo nessa PEC 32. Infelizmente, o Centrão está jurando que vai aprová-la na Câmara todo o custo agora até o primeiro semestre. Então, nós temos que nos unificar. em torno disso, muito, para não permitir essa privatização do Estado brasileiro. E a outra, que é a privatização das empresas estatais. Você vê que o Centrão correu para aprovar na Câmara a urgência para votar a privatização dos Correios. Então, está acontecendo agora esse fim de festa e o mercado quer passar a mão. Passa a mão nos Correios, passa a mão na Eletrobras, passa a mão na Educação, passa a mão na Saúde. Então, ao mesmo tempo em que a gente aqui hoje comemora uma vitória política, nós temos que ter a consciência de que se nós não mobilizarmos a sociedade, eles vão destruindo o Estado brasileiro. Por isso é que o impeachment, o fora Bolsonaro, ele tem que estar na ordem do dia, porque é difícil aguentar essa turma em fim de festa. A minha opinião é essa, Zaratini. E a educação, eles têm ódio da educação, você vê que agora querem aprovar, aprovaram na Câmara, acho que o Senado não vai permitir isso, mas aprovaram na Câmara que é para mandar os professores para a escola de qualquer jeito, é para abrir a escola, não tem problema se não tem vacina, amplia o genocídio, mas é preciso garantir o lucro. Então parece que o mercado está doido com a conjuntura, sentindo que o povo brasileiro não aguenta mais essa política, parece que eles querem se apoderar de tudo de uma vez só. É, e quem quer comprar o Correio é a Amazon. A Amazon é a maior loja eletrônica do mundo, bilionário, o dono da Amazon é um dos dez mais ricos do mundo. E querem comprar o Correio porque o Correio tem a maior infraestrutura de logística do Brasil. O Correio é capaz de entregar uma carta em dois dias em qualquer ponto do país. Imagina isso para quem vende. Eu fico perguntando, Vadir, esses barões do comércio brasileiro, a Luísa Trajano, por exemplo, tem a Magalu, como é que ela vai competir com a Amazon a hora que a Amazon tiver o Correio na mão? Quem é que a Amazon vai levar primeiro? O que encomenda ela vai levar primeiro? A dela ou a da Magalu? Então, eu não sei, esse comércio brasileiro acho que não está enxergando o que eles querem fazer no país. Estou vendo aí o Vadir, tantos livros aí atrás. Alguém vai numa livraria se tiver, continuar esse comércio eletrônico desse jeito? Ninguém mais vai. Então, esse comércio de... Até o comércio de shopping vai acabar, né? Eu estava vendo ter uma livraria famosa aí no Rio, Leonardo da Vinci, né? Não é isso? Essa livraria está fechando as portas, né? Está fechando as portas. Então, é assim, a livraria Saraiva, uma grande rede de livrarias aqui do Brasil, não consegue vender as suas lojas para pagar as dívidas, né? Está indo à falência. Então, quer dizer, é a situação que vai acontecer, vai acontecer com as lojas de eletrodoméstico, vai acontecer com lojas de produtos de consumo. Então, é um grande momento que a Amazon e essas grandes multinacionais querem ocupar esse espaço no Brasil. Eu não sei como é que fica o comércio sem dar um pio com essa privatização dos Correios. E é o contrário, né, Zara? Ontem, a Luísa Trajani deu uma declaração em apoio à privatização dos Correios. Eu não entendo. Você não está entendendo nada. Você tem toda a razão, eu não entendo. E você falou, rapaz, no Comércio Livres, na Leonardo da Vinci, que a Leonardo da Vinci é uma livraria tradicionalíssima aqui no Rio. Ela diminuiu de tamanho com o tempo, exatamente por conta da pressão econômica. era a Dona Vânia, Dona Vanna que cuidava, que era dona da livraria, nas décadas de 70 e 80. Ela dava abrigo, apoio a perseguidos pela ditadura. A linha progressista de publicação continua hoje em dia, mas está fechando as portas. A pandemia veio, eu mesmo que era sido frequentador, não estou indo. E nós estamos vendo como é que nós podemos, eu e um grupo de amigos aqui, nós somos amigos dos atuais donos da Leonardo da Vinci, veja de que forma a gente pode ajudar para manter a Leonardo da Vinci aberta, porque é uma derrota para a cultura, uma derrota para a formação dos jovens, ver a livraria fechada. E é verdade, o que o presidente Lula fez no governo e que foi alvejado pela Lava Jato? Uma aliança com o capitalismo brasileiro, com as empresas brasileiras, é isso que eles não aceitam, os Estados Unidos ainda não estão preocupados se o Brasil vai se tornar como foi no passado, ah, que aqui vai ter revolução socialista, que aqui vai cair na óptia de influência, isso não existe mais, não estamos mais em Guerra Fria, não existe mais bloco socialista. Eles não aceitam sequer que o Brasil tenha um desenvolvimento capitalista independente, com empresas fortes, com empresas que concorram no mercado internacional com eles, nem isso eles permitem. E a Lava Jato foi o braço dos Estados Unidos para impedir essa aliança. O que a Lava Jato fez? Criou uma cunha entre essas empresas e o PT, e os governos do PT, colocou um contra o outro, com delação premiada com o Diabo A4, e a quebra das empresas. São essas coisas que gente como a Luísa Trajano, que a gente sabe, ela não é uma reacionária, ela não é uma capitalista, mas não é uma reacionária, ela tem projetos para o país. Mas, às vezes, também vou te contar como é que ela pode defender a privatização dos Correios, vai ser ruim para ela, para os negócios dela. Como você disse, a Amazon, porra, acho que é um orçamento maior que o Brasil. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Mas, olha, essa questão de livros, o Paulo Guedes falou, livro é para rico, livro não é para o povo, não. Eles não querem que o povo leia. Essa é a velha história, né? Porque se o povo leia, se mais jovens... Não querem o povo estar em cedo, não. Se os filhos de trabalhador fizer a universidade, chegar na universidade, nas escolas técnicas, para eles é uma derrota, não é isso, Rogério? Acaba chegando a presidência era república. Exato. Eles não querem educação, não querem leitura, não querem povo consciente. Eles querem escola sem partido. Escola sem partido, na verdade, é a escola controlada por eles, sem pensamento crítico. Eles têm... Eu tenho uma deputada estadual aqui que faz a dobradinha comigo de eleição de trabalho, que é a deputada Beatriz Siqueira. e outro dia ela estava me dizendo que eles têm do Paulo Freire mais medo do que raiva. Acho que eles morrem de medo do Paulo Freire. E é isso mesmo. Nós estamos no centenário do Paulo Freire e eles continuam com medo de que as pessoas tenham pensamento crítico, porque vai exatamente contra esse tanto de fake news que eles fazem. Então, eu acho que vocês têm razão. a questão dos livros, etc., do próprio desenvolvimento nacional é esse. Agora, Zaratini, o pessoal está muito comemorando aqui a vitória do Lula. Mandei até lá para o Lucas, ver se ele manda para o Eduardo, para colocar uma charge do Lula feliz, nós comemorando. Ficou muito bonito. O pessoal quer ver a comemoração do Lula. e o pessoal pegando no pé do Barroso aqui. O Barroso realmente foi um vexame hoje. Foi um vexame hoje. Hoje o Barroso extrapolou, hein? Meu Deus. Faltou o Dallagnol, ninguém citou o Dallagnol lá, mas o Dallagnol não pode ficar por isso não, viu? Dallagnol nós vamos ter que dar um jeito, porque ele, além de tudo, é arrogante, é prepotente. Dallagnol nós chamamos para ir na Câmara justificar e ele sempre rechaçou, só ia lá para articular o que queria, né? Dos malfeitos que fez. Então, hoje é um dia que a gente está feliz, mas eu acho que essa batalha tem que continuar aí. E o pessoal vai colocando a cidade de onde estão falando, nossa live hoje bombou, hein? Gente, nós estamos acabando aqui a nossa hora, mas, Vadir, deixa eu te perguntar. O Supremo constatou que a CPI da pandemia tinha as assinaturas necessárias, tinha objeto definido e determinou ao presidente do Senado, o senador Rogério... Rodrigo. Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, que instalasse a CPI. E nós temos um pedido de CPI na Câmara, a CPI da Lava Jato, que tem as assinaturas e tem objeto definido. O que você acha, Vadir? Vamos entrar com esse pedido lá no Supremo para instalar a CPI da Lava Jato? Está mais de uma hora, hein? Vamos embora. Quem é que fez o pedido? Foi você, Rogério? Não, essa é do PD... Essa foi o ex-líder do PDT. Foi o... Me manda uma cópia do pedido. O André. Cuidado com essa história lá. Judiciário, juiz, não pode ser convocado para a CPI. se bem que o Moro é ex-juiz, vai ter uma discussão e tal. Mas me manda a peça para a gente dar uma olhada. É do André Figueiredo. Tem 173 assinaturas, precisava de 172. Nós temos uma também que eu pedi, mas essa eu não consegui as assinaturas. Tem a da Cloroquino também que eu pedi, não consegui as assinaturas, mas essa é do André Figueiredo. Mas essa da Lava Jato a gente tem que fazer, pô. É. É isso aí, gente. Deixa eu falar só uma coisa para você daqui para encerrar. É... Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Essa é boa. Amplia aí, amplia, amplia. Isso. Luiz Inácio Livre da Silva. Coisa linda, hein? Parabéns, Lulinha. Mas só para o pessoal também entender, Zara e Rogério, é... Tem meu Lulinha aqui, olha. Tudo vivo nos últimos dias, por conta desse julgamento aí no Supremo, princípio do juiz natural, né? O juiz suspeito, ele viola o princípio do juiz natural, mas assim como para a magistratura vigora o princípio do juiz natural, para o Ministério Público também vigora o princípio do promotor natural. Os promotores de Curitiba também são suspeitos. Eles têm que ser questionados em relação à denúncia que fizeram. Eles também não tinham isenção. Quem pensa que o Ministério Público não tem que ter isenção, tem. Tudo bem, o Ministério Público tem lado, né? a acusação. Mas se ele chegar à conclusão que o acusado é inocente, que há provas que o inocente, ele não pode apresentar denúncia. Nem pode sonegar essas provas à defesa. Ele não pode fazer investigação por conta da desafeição que ele tenha quanto ao possível investigado, que era o que acontecia com o presidente Lula. Eles não podem fazer cálculo estratégico, né? como eles faziam lá com o Moro. Eu tenho a impressão, eu vou ver com o Cristiano, lá com o Cristiano Zanin, eu tenho a impressão que há também argüição de suspeição contra eles. Isso é muito importante também, né? Eles também não gozam como não gozavam de isenção. O Ministério Público também tem que ter isenção na sua investigação. tudo bem. Rogério, para fechar aqui nossa conversa hoje, diga lá. Olha o Lulinha aí. Olha o Lula aí. Meu Lulinha está aqui comigo também. Amplia, porque aí a gente precisa ver o que é esse quadro aí na mão do Lula. É o programa. Lula, Bolsa Família, Fome Zero, 20 milhões de... Luz para todos. Brasil, sétima economia do mundo. Luz para todos. Luz para a ONU. Brasil... Nova Classe C. É isso, pô. Mais médicos. Pro ONU. Esse é o PowerPoint do povo. Agora, podia colocar aí depois o vexame do Bolsonaro. Eu mandei o pessoal colocar a cara do Bolsonaro. Sozinho lá na... Falando bobagem no 71. Vamos lá, fechando aqui a nossa conversa. Eu queria muito ver também se ela quer ter bom hoje. Já. olha a cara dele aí. Hoje alguém já viu, não? Aquela mesmo. Hoje? Oi? Esse capim que tem ali era para o gado? Era. Era. Gado, pode vir aqui pegar, está à disposição de vocês. Muito bem. Pode ir para concluir. É isso aí, pessoal. Nós já falamos demais. Eu acho, hoje, agora vou tomar aqui com a família aqui uma taça de vinho aqui para comemorar, não é? Vitória da... Vitória do direito, vitória do povo, não é? Eu sou advogado e tive a honra de integrar a equipe aí de defesa do presidente Lula. Me sinto muito feliz, não é? No final das contas, ri por último, ri melhor que ri por último, não é? Então, agora, o riso é nosso. E Moro, em breve, vai ter que procurar emprego, viu? Porque essa consultoria dele já está... já está querendo se ver livre. Já está querendo se ver livre. É um cara que é desonesto, né? É. É isso aí, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite aí para vocês. Boa noite, pessoal. Ó, hoje, nós vamos marcar falta aqui para o Pimenta, hein? É. Vamos colocar falta, porque isso aqui é inadmissível. A não ser que venha com uma boa justificativa. Lula livre e fora Bolsonaro, hein? Vamos lá. Fora Bolsonaro. Um abraço, Lara. Um abraço para vocês. Boa noite. Boa noite.